Banda Braga está ao vivo, falando de amor Meu primeiro namorado foi você, sete dias depois já me fez mulher Em seguida disse que não me queria, fiquei menina e toda mulher Fiquei sozinha guardando os meus segredos, se meu pai descobrir será meu Minha vida já não é como era antes, o corpo começa a se transformar E agora, e agora, o que eu vou fazer se deu amor? E agora, e agora, o que eu vou fazer se deu amor? Arrumei uma viagem pra fugir, minha mãe já começou a desconfiar No meu jeito do modo de vestir, tem horas que não dá pra segurar E se estiver me escutando, por favor, arruma um jeitinho e vem me ver E estou louca, eu estou desesperada, não sei o que fazer sem ter você E agora, e agora, o que eu vou fazer se deu amor? E agora, e agora, o que eu vou fazer se deu amor? Arrumei uma viagem pra fugir, minha mãe já começou a desconfiar No meu jeito do modo de vestir, tem horas que não dá pra segurar E se estiver me escutando, por favor, arruma um jeitinho e vem me ver Estou louca, eu estou desesperada, não sei o que fazer sem ter você E agora, e agora, o que eu vou fazer se deu amor? E agora, e agora, o que eu vou fazer se deu amor?